Voamos em 19 de junho de 2024, de Palma de Mallorca, de volta a Berlim, ou seja, de oeste para o norte. Naquele dia nosso voo atrasou devido ao trânsito intenso, e a uma tempestade de areia do Saara que atingiu a ilha. O céu estava todo amarelo, e também chovia lama, que você pode ver nas janelas do avião no início do clipe. Nosso avião decolou às 20h25, e às 21h09 estávamos finalmente acima das nuvens, em algum lugar sobre o Mediterrâneo, quando vi algo que me chamou a atenção. Estávamos sentados do lado esquerdo, para que eu pudesse ver o norte. Todas as nuvens eram realmente suaves, mas no horizonte, acima de todas as outras nuvens, havia uma pequena nuvem estranha e brilhante com bordas afiadas. Resolvi filmar para mostrar depois ao meu amigo que estava dormindo ao meu lado. Comecei a filmar, quando algo ainda mais bizarro aconteceu. Como você pode ver no clipe, enquanto eu ampliava a nuvem estranha, outro objeto voador se aproximou da esquerda, ao lado da nuvem. Eu não percebi isso até então. A estranha nuvem começou a se transformar, e se dividir em várias partes. Curiosamente, isso aconteceu antes do segundo avião, OVNI ou AP, atingir a nuvem. Então, naquele momento, eu me perguntei se era mesmo uma nuvem. Porque se fosse uma nuvem, porque ela se transformaria e se dividiria antes mesmo que a corrente de vento de outro avião, OVNI, atingisse a nuvem. Quando o segundo objeto finalmente passou, e as partes divididas da nuvem se dissiparam, ela parecia novamente uma nuvem, mas ainda mais brilhante e nítida do que qualquer outra nuvem no céu. Realmente, não sei o que vi no Mediterrâneo naquela noite. Talvez seja algo completamente normal. Na verdade, seja apenas outro avião e uma nuvem estranha. Mas então, por que a nuvem interagiu com as torrentes do avião, antes mesmo que o avião chegar à nuvem? Além disso, parece ser uma grande coincidência, que no início, eu só tenha visto a nuvem, e depois outro objeto voador tenha aparecido bem próximo a ela. Talvez alguém conheça esse fenômeno, ou possa explicá-lo. Olá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL